Música Eu ia perguntar, como é que é a primeira advogada indígena formada no Brasil? Pessoas queriam saber da minha história, não queria saber de Raposa e Serra do Sol Aí eu falava, eu dou a minha entrevista, eu conto como é que foi Mas eu só vou fazer isso se você contar também a luta que eu defendo Música Para mim já é um prêmio ali, ser lembrada por uma agência a nível internacional que reúne vários países Nós aqui do Brasil, indígenas, nós estamos precisando dessa visibilidade Coordenei esse departamento aqui durante esses anos todos, advogada, assessora jurídica Desde a formação sobre direitos humanos, direitos indígenas Também atendimento e consultoria às comunidades indígenas E também atuação como advogada nas ações judiciais Na defesa dos direitos coletivos, defesa da terra, do meio ambiente, da cultura Existem muitos casos de violação de direitos na área de educação, saúde Então eles recorrem ao departamento de jurídica para ver qual a possibilidade Ou algum instrumento para conseguir reverter esse caso de violação Denunciar os órgãos públicos Existem vários casos de violação aos direitos humanos que o CIE acompanha Doutora Júnia tem uma história brilhante aqui em Roraima Para mim é uma inspiração Sofreu por três vezes um atentado aqui O primeiro foi em 2003 Onde quebraram os vidros Segunda vez sequestraram os padres que estavam aqui E a terceira vez queimaram e destruíram Em 2008 nós tivemos resultado positivo Em 2009 só confirmou Então essa decisão foi importante para pôr fim a muitas ameaças e violações dos direitos humanos Sem terra você não tem educação, não tem saúde, não tem meio ambiente, não tem economia Então acaba que demarcação de terras indígenas é uma questão de direitos humanos também Trabalhou pelo nosso direito, pela nossa terra indígena, a primeira Raposaia do Sol, né? Então é por isso que nós gostamos muito dela É porque ela dá apoio nas terras indígenas, de todos os povos indígenas A gente sempre fala assim, ou vai ou racha Que sempre é o lema das comunidades indígenas Ou você luta pelos direitos humanos do seu povo Ou você perde tudo E isso eu carrego para a minha vida Então você não pode desistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí